Boa noite, galera. Vamos só esperar aí o pessoal entrar e aí nós já vamos começar, beleza? Não vamos perder muito tempo, porque o tempo vai ser um pouco escasso, então vamos esperar só um pouquinho e nós já vamos começar. Boa noite, Sol Reis. Vamos dar um minutinho e nós já vamos começar, tá bom? Boa noite, Mônica. Possivelmente vai ficar alguns barulhos de fundo, tá bom? Mas acredito que não vai atrapalhar a nossa live. Boa noite, Inessa. Sol, eu acredito que na verdade não, tá? Até porque está previsto poder reagendar. Parece que quem já tinha a prova marcada a partir do dia 1º de junho e quem ainda não tinha a prova marcada vai poder marcar a partir do dia 15 de junho, se eu não me engano, tá bom? Mas nada impede de ter aí uma notícia em cima da hora dizendo que está liberado para maio. Claro que nós torcemos para isso porque tem muita gente estudando e quer logo aproveitar esse conteúdo fresco e tirar logo essa certificação. Mas enquanto não puder, nós vamos estar aí fazendo um trabalho de fortalecer esse aprendizado, esse conhecimento no curso, tá bom? Finalmente, Fernanda, finalmente, né? Pessoal, então já vamos começar para nós não perder muito tempo, aqui é um pouco limitado. Boa noite, vamos falar hoje sobre renda fixa e renda variável, um pouco mais focado naquilo que me foi passado como dúvida, né? Essas lives, esses encontros, o intuito aqui maior é esclarecer pontualmente as dúvidas dos alunos, tá bom? Então, não é nenhuma aula para não ficar redundante com o que o professor já passa no curso, então eu não vou falar título por título, suas características. Eu vou focar mais mesmo nas dúvidas que surgem, porque como vocês bem sabem, eu que estou lá na plataforma da escola respondendo as dúvidas, estou na comunidade e no privado também tem muito aluno mandando mensagem. Então, eu vou me guiar mais uma vez aqui pelas minhas anotações de quando eu estudei e aí eu vou acrescentando junto com as dúvidas conforme eu for achando viável, tá bom? Então, vamos começar, vamos começar aqui pelas minhas anotações, vamos começar a falar de ações, vamos começar a falar de renda variável. Porque tem muita dúvida, apesar de ser simples, mas claro, é simples depois que se entende. Existem muitas dúvidas e a primeira dúvida, que eu acredito que é a principal dúvida, é a questão do risco de crédito. Ações, elas não têm risco de crédito, tá bom? Uma vez que você não empresta dinheiro para se tornar acionista da empresa, na verdade, você se torna a própria empresa, tá bom? E uma dúvida que algumas pessoas têm me enviado na plataforma é a seguinte hipótese. Boa noite, Karina. É a seguinte hipótese, se a empresa vinha a falir, ela vai estar em dívida. Isso é verdade se tiver ali os credores com essa empresa. Boa noite, Alessandro. Mas o ponto de vista, boa noite, Eliel, o ponto de vista de risco de crédito, ele está associado a quem empresta o dinheiro, tá bom? É quando uma empresa falha e ela vai ter suas dívidas, você acionista não está na posição de credor, você está na posição de devedor, tá bom? Quando se analisa o risco de crédito, é quando você empresta o dinheiro para alguém e aí você vai julgar a capacidade dessa pessoa de honrar e devolver esse dinheiro com o acréscimo de juros no futuro. Então quando você se torna acionista na empresa, você não empresta dinheiro, você se torna a própria empresa. Então não existe o risco de crédito. Se a empresa vinha a falir, isso vai representar que você é o devedor e não o credor, tá bom? O risco de crédito está para aquele que emprestou o dinheiro para essa empresa através de título de dívida, se for uma empresa não financeira, uma nota promissória, uma debênture, se for uma empresa financeira, um CDB, por exemplo, tá bom? Continuando, tem uma dúvida que o pessoal tem bastante dúvida que é referente ao processo de underwriting, né? Os underwriters que normalmente são os bancos de investimento, ou também conhecido como os profissionais de IB, investment banking. Às vezes chega uma pergunta para mim assim, é preciso contratar todo esse trabalho de underwriter para fazer um IPO? E já entrando na questão de IPO, o IPO ele não é somente para ações, tá bom? Como o próprio nome em sua tradução literal, é oferta inicial de produto, né? A primeira oferta ali que nós temos. Então isso serve também, por exemplo, para uma debênture, quando uma empresa vai emitir uma debênture, quando ela vai para o mercado primário, também é um IPO de uma dívida, tá bom? Não é somente ações. Mas aí as pessoas perguntam, precisa contratar um underwriter? Precisa desse trabalho? E a resposta, sim. Talvez até você poderia fazer, mas o que eu gosto de pegar como exemplo, é a situação, por exemplo, de uma farmacêutica, que não tem nada a ver com a área financeira. Imagina ela querer fazer toda a estruturação, ela não tem alçada para isso, ela não tem dentro da regulamentação autorização para isso, sem falar que a demanda de trabalho é gigantesca, tá bom? Saiu uma pesquisa recente, se eu não me engano, foi do Goldman Sachs, que divulgou que durante a pandemia, profissionais de investment banking trabalhou na faixa de 96 horas semanais. É uma área muito bem remunerada, mas é acompanhada de um trabalho maçante. Então imagine uma farmacêutica inventar de fazer um trabalho desse, seria como você querer fazer uma cirurgia em você mesmo, sem ser um cirurgião, não tem condições. Então o processo de underwriter, ele tem que ser contratado sim, é um processo bem trabalhoso de estruturação, de busca das devidas autorizações dos órgãos regulatórios, e que também depois, e aí já entra numa outra dúvida, sobre a precificação das ações, para fazer ali, talvez vocês já viram alguma notícia que foi fixado ali o IPO de determinada empresa na faixa de 12 reais, às vezes divulga uma margem de erro, e como que funciona isso na prática? O underwriter, o banco de investimento, quando ele está fazendo essa estruturação, ele faz análise da empresa, normalmente se analisa uma empresa, o método mais profissional usado por esses profissionais é o fluxo de caixa descontado, que significa o quê? É uma empresa, ela é avaliada pelo seu poder de geração de caixa no futuro, considerando uma perpetuidade. Quando se analisa uma empresa, normalmente se julga que ela vai durar pela perpetuidade, em alguns casos bem raros, que pode projetar o fim da empresa, mas eu nunca vi nada do gênero. E aí se faz a análise dessa empresa, projeta o fluxo de caixa futuro, e traz isso tudo a valor presente, e aí também é chegada a uma taxa de desconto, que vocês conhecem também como valor presente líquido. Quando se faz isso, você traz isso tudo a valor presente, e normalmente você chega ali no resultado, que seria o valor da empresa, aí existem alguns conceitos, por exemplo, o fluxo de caixa livre para a firma e o fluxo de caixa livre para o acionista, que aí desconsidera a dívida, já paga todos os credores, enfim. E aí o que esses profissionais do banco de investimento fazem? Eles fazem um book, então normalmente eles chegam e fornecem as informações para investidores profissionais, por exemplo, e aí eles dizem na base deles de análise o quanto eles pagam por essa empresa e eles fazem um book, eles vão montando um livro de precificação até chegar num resultado que aí normalmente é divulgado para o mercado e é liberado ali o IPO para poder fazer as reservas conforme o endereço de cada investidor, tá bom? Distribuição de lucros, 25%, isso era uma regra lá das leis, lei da SA, se não me enganou, 1976, que se tornou uma regra para as novas empresas, apesar de elas não serem, entre aspas, obrigadas, se tornou padrão porque as empresas mais antigas que existiam listadas na Bolsa, elas mantinham um padrão porque elas tinham certa obrigação. De fazer uma distribuição mínima de 25% e aí as novas empresas que foram abrindo capital na Bolsa, elas enxergando que as empresas estavam distribuindo 25% e isso para se tornar atraente ao mercado, as novas empresas também começaram a distribuir 25% no mínimo de lucro, isso virou via de regra, tá bom? Tem muita a questão também se tratando ainda de ações referente a dividendos, né? A dividendos, bonificação, também tem o juros sobre capital próprio, eu quero trazer uma informação aqui bem bacana. Sabe-se que o juros sobre capital próprio, ele vem na base antes do lucro ali que vai ser tributado, né? Então quando a empresa, ela distribui juros sobre capital próprio, esse juros sobre capital próprio, ele, na demonstração financeira da empresa, ele vai entrar como uma despesa e então isso vai reduzir a base de cálculo do imposto de renda dessa empresa. É muito benéfico. Por quê? Porque quando se distribui o dividendo, o dividendo é o lucro líquido da empresa. Então a empresa já pagou imposto e por isso o acionista que recebe o dividendo, ele não paga imposto de renda. Quando ele recebe, por exemplo, juros sobre capital próprio, esse valor, ele não foi tributado ainda pela empresa, então naturalmente o investidor que vai ser tributado. Só que existe um grande benefício, por quê? Porque a alíquota que nós vamos pagar é 15%, nós investidores, acionistas, e a alíquota da empresa gira em torno de 30%, 34%. Então nessas condições, você pode analisar que seria mais interessante fazer toda a distribuição de juros sobre capital próprio, porque tem esse incentivo, essas diferenças de alíquota. Mas existe um limite de pagamento de juros sobre capital próprio, inclusive eu deixei até marcado aqui para não esquecer, que o pagamento de juros sobre capital próprio é limitado à taxa de juros de longo prazo, ou a taxa de longo prazo, sobre o capital social. Então a empresa pode pagar juros sobre capital próprio, limitado à taxa de longo prazo sobre o capital social da empresa, tá bom? Continuando, vamos dar uma adiantada para nós não ficar muito presos no assunto. É split e implite também, acredito que não tenha tanta dificuldade em entender, né? Acabei de ver uma notícia que foi aprovada, por exemplo, a WEG, fazer um desdobramento, que é pegar uma ação e tornar ela em duas, então se uma ação ela estava custando R$ 80, agora duas ações valendo R$ 40. Não existe mudança monetária se tratando de capital social da empresa. Uma ação custava R$ 80, agora duas ações custando R$ 40, que dá na mesma coisa em questão de capital social, tá bom? O IPO, é muito importante lembrar que quando a empresa vai fazer um IPO, ela tem limites, a depender também da governança corporativa, que ela vai se encaixar na bolsa de valores, mas ela tem um limite de, no mínimo, 50% das ações precisam ser ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto ao acionista. Já entrando também no conceito de ações ordinárias e ações preferenciais, é o porquê que existe ação preferencial. Se eu não me engano, aqui no meu Instagram tem um vídeo falando disso, mas resumidamente, a ação preferencial, ela é emitida numa situação onde a empresa, ela precisa de recurso e aí ela vê que é viável fazer a emissão de ações no mercado, porém, ela não quer abrir mão do chamado poder de decisão, aonde ela tem o voto, os acionistas majoritários ali, os controladores da empresa, ele tem o poder de decisão e quando ele abre capital social, ele abre no mínimo que ele pode, em ordinário, o restante ele coloca em preferencial, porque essa quantidade de preferencial não tem direito a voto em situações normais, sabemos que se a empresa não distribui lucro por três exercícios seguidos, a ação preferencial passa a ter direito a voto, até que se distribua lucro novamente. Mas em situações saudáveis, a empresa vai captar os recursos adquiridos dessas ações preferenciais e aí vai entregar ali algum diferencial por não ter o direito a voto, então um dividendo a mais, uma preferência em recebimento de capital, enfim. Mas esses preferenciais, eles não vão ter direito a voto, então eles não vão ter poder de decisão na tomada de decisão da empresa, então por isso que existe a ação preferencial, é quando a empresa, ela não quer abrir mão de parte do seu poder de decisão, mas ela precisa de recurso, por isso que basicamente existe a ação preferencial, tá bom? Já vamos entrar aqui em debêntures, não tem muito segredo, eu só vou seguindo aqui debêntures, para a questão de prova é muito importante lembrar as sequências de garantia de uma debênture, que é na sua sequência da maior para a menor, a real, então a real ali, ela vai te dizer exatamente o que está sendo como garantia, então determinado prédio é a garantia dessa debênture, então ela tem ali alguma coisa física já discriminada no seu regulamento de garantia. A flutuante é que vai ser algum ativo da empresa, mas não tem especificado qual é esse ativo, tem a quirografada, que basicamente ela vai vir em terceiro lugar, que ela vai ter preferência de recebimento apenas à frente da subordinada, que o próprio nome é bastante intuitivo, subordinada significa que vai receber depois de todos acima dela, beleza? Não possui FGC, já entrando aqui num tema que foi me passado, eu já vou até dar um tiquezinho aqui, que foi me passado nos stories, sobre o Fundo Garantidor de Crédito, eu falei que eu ia passar uma sacadinha sobre ele, e qual é essa sacada? O Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo constituído por instituições financeiras, então é um fundo onde instituições financeiras depositam um dinheiro lá para gerar esse fundo, então naturalmente esse fundo, ele vai fazer cobertura de títulos emitidos por instituições financeiras, se são eles que compõem esse fundo, naturalmente ele vai cobrir os títulos que as próprias instituições financeiras emitem, não são todos os títulos financeiros emitidos por instituições financeiras que são cobertos pelo FGC, mas todos os títulos que o FGC faz a cobertura é de emissão de uma instituição financeira, então por exemplo, LCI, LCA, CDB, RDB, enfim, aí você pega, por exemplo, um CRI ou um CRA, é emitido por uma companhia securitizadora que não é uma instituição financeira, então não vai ter a cobertura, debênture emitido por uma instituição não financeira, também não vai ter cobertura do FGC, é uma nota promissória, também não vai ter cobertura, já entrando nesse tema, nota promissória, lembrando que teve uma mudança não tão recente da regra de emissão de uma nota promissória, com um limite de 360 dias, tanto para a SA fechada, quanto para a SA aberta, e o mínimo de 30 dias, beleza? Deixa eu ver mais aqui o que nós temos, a poupança não pode esquecer da mudança de regra, então por exemplo, quem tem depósitos em poupança antes de maio de 2012, ainda segue a regra antiga, que hoje paga bem acima do que temos no mercado, que é 0,5% ao mês, depois disso, tem a regrinha de acima de 8,5% da taxa Selic, paga 70% dela, mais a TR, tá bom? Ou melhor, abaixo de 8,5%, paga 70% da Selic, mais a TR, TR hoje que está zerado. Uma dúvida que surgiu recentemente, sobre o resgate da poupança, suponhando que a pessoa tem depósito na regra antiga e na regra nova, qual vai ser o recurso que vai sair primeiro? E sai da regra nova, tá bom? Exatamente para a pessoa não ficar ali prejudicada, perdendo esse rendimento, entre aspas, maior. Então se ela tem um depósito na regra nova e um depósito na regra antiga, se ela for sacar o valor, e esse valor for suficiente do que ela tem de depósito, na nova regra, é sacado desse valor, tá bom? Continuando, tem o DPGE, já é uma mudança um pouco mais recente, a cobertura do FGC, a garantia é de 40 milhões, não mais 20, foi dobrado, exatamente por causa da pandemia e a necessidade de fomentar a economia e os pequenos bancos, foi aumentada essa garantia, para ver se estimulava um pouco mais. O CDB não tem muito o que se dizer, ele pode ser pré, pode ser pós-fixado, também não tem muito segredo. LCI e a LCA são títulos emitidos por instituições financeiras, onde nós temos o lastro, por exemplo, a instituição financeira, ela tem que fazer o empréstimo para um cliente, esse cliente vai comprar lá, vai financiar o seu imóvel, por exemplo, e a partir desse lastro que se pode emitir uma LCI, CRI e CRA é na mesma situação, é o processo de securitização, então suponhamos que eu sou uma instituição financeira e eu faço empréstimos, empréstimos nos estudantes não, isso aí já é tema de um outro vídeo que eu estou querendo fazer sobre crise financeira de 2008. O empréstimo imobiliário, eu sou uma instituição financeira, eu faço ali empréstimos imobiliários, normalmente para 30 anos, por exemplo, para eu não ficar com esse esmiuçado durante 30 anos, eu vendo esses direitos para uma companhia securitizadora e essa companhia securitizadora, tendo esse lastro de fluxo de recebíveis de forma mensal, dependendo, durante esses 30 anos, aí ela mesmo também, para não ficar sem o dinheiro em caixa, ela emite uma CRI, ou se for do agronegócio, uma CRA, e a partir daí os investidores compram e começam a receber esses fluxos de recebíveis, tá bom? sobre a Cédula do Produtor Rural, é um dos principais instrumentos privado, e aqui eu vou até ler, referente a uma recente atualização, que foi em 2020, da lei sobre CPR, a Cédula do Produtor Rural. Então, existe duas CPRs, a física e a financeira, a física é a entrega do próprio produto físico, né, então, milho, se for o plantio de milho, enfim, e tem a financeira, que é paga em dinheiro, bastante intuitivo, física e financeira. Aí nós temos a tributação, o IOF e o imposto de renda. O IOF, a isenção para a pessoa física, para aquelas consideradas ativo financeiro, isso é, natureza concedida às registradas em entidades autorizadas do Banco Central. Então, há a isenção para aquelas reconhecidas como ativo financeiro, que basicamente é as registradas em entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E o IOF, imposto de renda, isenção com liquidação financeira negociada em mercado financeiro, basicamente isso. Pode ser emitida não apenas por produtores rurais e suas cooperativas, mas também agora por aqueles que explorem florestas, agroindústria e que efetue beneficiamento ou primeira transformação de gêneros agrícolas. Caso vocês queiram se aprofundar nisso, anotem e pesquisem. A lei é 13.986 barra 2020. Mais uma vez, 13.986 barra 2020 é a lei que teve atualização para a cédula do produtor rural. Tá bom? Deixa eu só tomar um golinho de água. agora chegando nos títulos públicos, também é tema aqui de duas perguntas, eu já vou até arriscar. A pessoa pediu para saber como distinguir qual título é zero cupom e como é as remunerações desses títulos. Vamos começar primeiro, talvez por aqueles títulos que não estão mais em negociação atualmente. Possivelmente você pode ver em algum lugar, em algum simulado, que a NTNC e a NTND. NTNC, a remuneração dela é paga o IGPM, tá bom? É atrelada ao IGPM e NTND é paga a variação cambial do dólar, tá bom? Esses títulos hoje atualmente não são negociados. Então sobra para nós basicamente quatro títulos. LFT, LTN, NTNB, sendo a principal e a NTNB, normal, e a NTNF. Vamos começar pelas duas primeiras, letra financeira do Tesouro, letra financeira do Tesouro, LFT e letras do Tesouro Nacional, a LTN. Uma regra bastante básica que eu passo para o pessoal é você ter o T, a letra T, como referência. Isso significa o quê? LTN, o T, ele está vindo antes, então antes de prefixado. LFT, o T vem depois, o T vem por último, depois de pós-fixado. Então, lembra dessa regrinha, tenha sempre base no T. O T vem antes, antes de prefixado, o T vem depois, depois de pós-fixado. Aí nós vamos entrar na NTNB. É a NTNB principal, principal, é o P de primeira. A primeira também é zero cupom. Então, esses três títulos são zero cupom. De cinco, LFT, LTN, NTNB principal, NTNB e NTNF, basicamente, é o que nós temos hoje. Então, as três primeiras são zero cupom. LFT, LTN. Todas as, começa com L, zero cupom. NTNB principal, P de primeira, a primeira não paga, não paga cupom. Cupom é pagar juros periódicos, tá bom? No caso, semestrais nessa situação. Então, as três primeiras não tem cupom. LFT, LTN, NTNB, principal, principal, lembra do P de primeira, primeira não paga, tá bom? Aí depois vem a NTNB, que paga cupom semestral. Ambas pagam variação do IPCA, mais uma taxa prefixada, que é a que nós chamamos de taxa real, porque se ele paga a inflação, a variação do IPCA, mais uma taxa, essa taxa, naturalmente, é a taxa real. E temos a NTNF, que é o tesouro IPCA prefixado, tá bom? É popularmente conhecido, LFT, que é a pós-fixada, tesouro SELIC, a prefixada, tesouro prefixado, tesouro IPCA e tesouro IPCA prefixado, a NTNF, popularmente conhecido, mas acredito que aí vocês vão arrebentar no dia da prova. Lembrando dessas regrinhas, o P de principal, de primeiro e o T vindo antes, prefixado, o T vindo depois, de pós-fixado. Beleza? Deixa eu ver. O fundo garantidor de crédito eu já passei. A tributação, não tem muito o que eu falar, foi pedido aqui, sobre como distinguir a tributação, quem recolhe e quem não recolhe a tributação. E eu gosto de associar de forma bastante simples e isso ajuda no dia da prova. Pensa tudo aquilo que é negociado em Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, derivativos como Mercado Futuro, todos esses ativos que são negociados em Bolsa, o responsável pelo recolhimento do imposto de renda é a própria pessoa que está operando. Então, quando você compra ações e vende e tem que pagar o imposto, é você que paga. Se você compra derivativos como Mercado Futuro, é você que paga. Se você compra e vende fundos imobiliários, é você que paga. Então, eu gosto de associar dessa maneira aquilo que é negociado em Bolsa, em Bolsa de Valores. Normalmente, é o próprio investidor que recolhe. Se tratando de renda fixa, é o próprio emissor do título. Tem uma regrinha específica, mas não vão cobrar isso de vocês, é bem... Nunca vi cobrar que, na verdade, quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda é a pessoa jurídica responsável por esse título ou responsável pelos pagamentos dos rendimentos periódicos. Por quê? Porque o emissor desse título pode delegar essa função para uma outra pessoa jurídica, mas aí ele queima a margem da sua rentabilidade. Normalmente, o próprio emissor é o responsável, então ele que vai fazer o recolhimento. Uma coisa que a pessoa confunde muito e pode confundir na prova é aplicar diretamente em ações e aplicar através de um fundo de ações. Quando você aplica através de um fundo de ações, você não aplica diretamente, então quem recolhe imposto de renda é o administrador, então todos os fundos de investimento, exceto fundos imobiliários negociados em bolsa, tá bom? Quem recolhe imposto de renda é o administrador, então quando o investidor solicita resgate, naturalmente, já fica retido na fonte com o valor devido de imposto de renda. Então não confunda, quando o investidor aplica diretamente em ações, ele é o responsável pelo imposto de renda. Quando ele aplica através de um fundo de investimento em ações, quem é responsável pelo recolhimento é o administrador, tá bom? Então matamos mais essa dúvida. renda fixa de modo geral é o próprio emissor, é o responsável que vai fazer o recolhimento, tá bom? Você não tem que pagar. Lembrando que existe uma regrinha bem de um pouquinho diferente de tributação para swap. Lembra que swap ele é tributado conforme a tabela geral de renda fixa, tá bom? Apesar de ele ser uma das ferramentas de derivativo, a tributação dele é dada pela regra geral lá de 22,5% a 15%. Sendo que o IR também é retido pela pessoa jurídica responsável pelos pagamentos dos rendimentos, caso, óbvio, tenha lucro, né? Paga imposto se você tiver lucro. Se você não tiver lucro, você não paga o imposto de renda. Inclusive, você pode fazer abates, né? Se você teve prejuízo, por exemplo, em ações e passa 10 anos e você compra e vende ações e tem lucro, você consegue abater aquele prejuízo que você teve no passado na sua base de cálculo, tá bom? Então, você consegue fazer essa dedução caso você venha a ter prejuízo, tá? Agora eu vou falar de um outro tema que foi passado para mim e na sequência também falarei de um outro tema que é a diversificação. Isso aqui já entra um pouco do tema de gestão de carteira e risco, mas também entra muito na questão de renda fixa, de renda variável. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, talvez o que eu vou falar aqui é um pouco além da certificação, mas de extrema importância para o resto da sua vida profissional, tá bom? Deixa eu só verificar que horas são, a hora está ótima. Então, a diversificação é um conceito onde você vai se proteger com os seus investimentos. a teoria de Markowitz, ele diz o seguinte, a volatilidade de uma carteira ela é menor do que a volatilidade dos ativos que compõem a carteira. Isso significa o quê? Vamos pegar um exemplo bastante linear e se você ficar com alguma dúvida. Aqui no meu Instagram também tem um vídeo referente a esse tema, um vídeo um pouco antigo da época do Monday Games que o professor fazia, mas o conteúdo é muito bom, apesar de eu ainda estar um pouco acanhado na minha fala. Mas isso significa o quê? Se você tem o ativo A e o ativo B, vamos colocar que você tem 50%, então, meio a meio, dentro de uma carteira. A volatilidade do ativo A é 10%, então ele, na sua volatilidade analisada, no período analisado, é 10% e o ativo B também é 10%. Então, os dois têm 10% e os dois representam metade da carteira. Dentro de uma carteira, você coloca isso, porém, apesar da volatilidade desses ativos serem 10%, seria intuitivo dizer o seguinte, se é 10% aqui e 10% aqui, eu vou somar, vou dividir por 2 e a volatilidade da carteira também vai ser 10%. Mas, quando se analisa a correlação desses ativos, então correlação é a justificativa do movimento de um ativo comparado ao outro. Então, eu gosto muito de pegar o exemplo real e dólar, são descorrelacionados, são com uma correlação negativa. Se o dólar sobe, o real vai cair. Se o real subir de valor, o dólar cai. Então, é uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. E se você tem o ativo A e o ativo B na sua carteira, porém, a correlação desses ativos é negativa, então, mesmo que eles tenham uma volatilidade de 10%, ambos vão se movimentar inversamente. Então, um sobe 10%, o outro cai 10%. A teoria de Markowitz chegou e tem um cálculo um pouco extenso, mas a volatilidade dessa carteira vai dar mais ou menos uns 8%. Então, é confirma a teoria dele de que a volatilidade de uma carteira é menor do que a somatória das volatilidades dos ativos que a compõem, tá bom? E é importante demais a diversificação. Não só a diversificação dentro, por exemplo, de renda variável, você escolher empresas de vários setores, por exemplo, setor elétrico, setor financeiro, setor alimentício, setor da saúde, enfim, mas também em classes de ativo. Então, você coloca um pouco de ações, coloca um pouco de fundo imobiliário, dentro de renda fixa, você pega pré e pós fixado, prazos de liquidez diária, prazos para um ano, dois, três, dez anos de vencimento. E aí entra também um outro tema que um aluno passou, que é ferramenta de simulação de carteira. Isso, eu falei que eu ia ter uma sacadinha muito importante, que é o seguinte, se você faz um trabalho dedicado de estudo e faz uma boa diversificação de carteira e você entende o conceito e vai praticar a diversificação de carteira, você não precisa simular uma carteira, colocar ativos na carteira e fazer uma simulação pra ver se vai bem, porque na verdade ficar analisando previsibilidade é muito complicado, não existe, existe até um viés, eu até esqueci o nome, existe um viés que basicamente as pessoas querem colocar capacidade própria no conceito sorte, que dizem que os gênios das finanças e dos investimentos eles só se dão analisando o passado, por exemplo, todo mundo fala que tem uma crise, lá no futuro quando acontecer a crise a pessoa fala eu tinha certeza mas na verdade na época não tinha não tinha como prever então tem que tomar muito cuidado com isso esse negócio de prever achar em quantos pontos o Ibovespa vai fechar o ano é saber se a ação da empresa XPTO vai subir ou vai descer não é o caminho tá bom o caminho de ficar simulando também não é o caminho então o ideal é você ter em mente a diversificação e a correlação dos ativos da carteira então é muito importante por exemplo um exemplo bastante prático de diversificação é você variar entre moedas e não necessariamente você precisa abrir conta numa corretora americana e comprar ações americana pra você se expor ao dólar existe outras possibilidades por exemplo vou pegar um exemplo aqui da Vale a Vale recentemente divulgou um resultado extraordinário se eu não me engano de 5,5 bilhões de dólares de lucro no trimestre e observa bem o lucro dela divulgado em dólares então ela está muito vinculada ao dólar então quando você compra ações da Vale e por exemplo compra ações do Itaú que é um banco e que está muito vinculado a taxa de juros nacional e a economia nacional o movimento do Itaú aqui ele é dado pela nossa macroeconomia pela taxa de juros pelo apetite ao consumo de nós brasileiros então ele está fortemente vinculado a taxa de juros a economia brasileira ao real então quando você tem esses dois extremos Vale fortemente vinculada a dólar por quê? porque commodity é precificado em dólar e você tem um banco que está fortemente vinculado a taxa de juros aqui nessa ponta você está exposto ao real fortemente exposto ao real e aqui você está fortemente exposto ao dólar uma vez que é uma empresa de commodity são meros exemplos não é nenhuma recomendação de investimento é muito importante ressaltar isso estou pegando exemplos de empresas que vem à minha mente que divulgaram informações recentes não é nenhuma recomendação de investimento beleza? então são exemplos de correlação a Sol Reis aqui até falou de volatilidade já vou entrar no outro conceito que o pessoal fica um pouco confuso quando eles ouvem o termo volatilidade implícita existe duas coisas volatilidade histórica e volatilidade implícita volatilidade histórica é bastante intuitivo é aquilo que aconteceu no passado então você está analisando o que já aconteceu e volatilidade implícita ela é a volatilidade esperada a volatilidade futura então você analisa muito isso normalmente o mercado ele analisa muito volatilidade implícita com opções que tem seus vencimentos mês após mês então você analisa uma volatilidade implícita pro ativo subjacente de uma opção até o vencimento dessa opção então vamos supor que é de 30 dias então baseado no histórico na volatilidade histórica você vai analisar a volatilidade implícita até o vencimento dessa opção então quando vocês ouvirem sobre volatilidade implícita nada mais é do que a volatilidade futura normalmente há uma data prévia pro fim não é é pela perpetuidade essa volatilidade implícita geralmente ela é analisada até um ponto final o vencimento de uma opção é o mais utilizado tá bom falei sobre juros sobre capital próprio falei sobre swap diversificação ferramentas deixa eu ver que horas são temos tempo ainda pessoal então vamos abrir aqui pode ir mandando mensagens ou na caixinha de dúvida no ponto de interrogação caso vocês ficam com alguma dúvida se eu conseguir esclarecer eu já esclareço aqui pra vocês tá bom que nós estamos com um tempinho ainda ó teve um aluno uma aluna aqui que perguntou dá um exemplo de um título emitido por instituição financeira que não é coberto pelo FGC letra financeira tá bom a LF LF letra financeira não é coberto pelo FGC é um exemplo tá bom se tiverem dúvidas já vão mandando aí vão aproveitar pra nós ganhar tempo tá bom se não fica aí pra comunidade de alunos lá que eu sempre estou à disposição conforme for surgindo as dúvidas vocês vão passando pra mim tá vou esperar um minutinho pra ver se surgem mais perguntas então letra financeira LFT você vai basicamente distinguir pelo pelo emissor LFT é um título governamental um título público LF emitido por uma instituição financeira basicamente isso tá bom cobrança do IR em renda fixa e renda variável show pra renda fixa Jaqueline tem aquela regra que você existe aquelas contas talvez aqui por áudio fica um pouco difícil de entender mas basicamente vem lá 22,5 20 17,5 e 15% aí os dias contados e dias corridos é só você multiplicar por dois por exemplo até 180 dias paga 22,5 aí você multiplica por dois 360 então de 181 a 360 vai pagar 20% aí você multiplica mais uma vez por dois então de 361 a 720 paga 17,5 acima de 720 dias vai pagar os 15% acima de 721 paga a menor alíquota que é 15% em renda variável então já vamos entrar eu até tinha visto ali eu ia entrar nesse assunto que é às vezes o pessoal tem muita dúvida sobre day trade e sobre swing trade vocês podem ouvir falar sobre esse termo swing trade que nada mais é do que operações normais às vezes é abordado como operações normais mas também pode ser como swing trade que nada mais é do que day trade compra e venda no mesmo dia e swing trade ou operações normais é a compra e a venda em dias diferentes pode ser no dia seguinte a partir do dia seguinte já é uma operação de swing trade tá bom pra day trade o imposto de renda ele vai ser 20% sendo que 1% fica retido na fonte o que que é esse 1% é o famoso dedo duro então quando você faz uma operação e precisa pagar o imposto de renda a corretora ela vai reter 1% na fonte exatamente pra te dedurar pra receita federal ela vai lá e vai falar ó esse investidor aqui ele fez uma operação e ele tem que pagar o imposto de renda aí você lembra aquela regra se você diretamente operou na renda variável lá dentro da bolsa de valores você vai pagar o imposto de renda aí você tem até o último dia útil do mês subsequente a operação pra pagar via documento que é o DARF tá bom via DARF você paga o imposto claro que você vai pagar a diferença então você pode pagar os 19% 1% ficou retido na fonte na prática você vai pagar os 19% que totaliza os 20% da operação os 15% em operações normais fica mais uma vez retido na fonte não mais 1% mas sim 0,005% tem uma continha bacana pra vocês entender dizem que operações com lucro acima de 20 mil reais paga o imposto de renda mas tem uma continha é só você multiplicar que aí o valor a ser retido na fonte o investidor ele só vai pagar o imposto de renda se esse valor retido na fonte for igual ou superior a 1 real que dá esses 20% vezes 0,005 tá bom então é uma continha bacana não é simplesmente saber o valor mas saber que também tem esse outro sentido da regra de se analisar você só vai pagar imposto de renda se o valor a ser retido na fonte é igual ou superior a 1 real porque igual dá exatamente os 20 mil reais e aí acima disso dá também o superior tá bom pergunto aqui por que o Daytrade está sendo tão condenado hoje saiu até uma reportagem no Fantástico Mônico isso são dados tá bom dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas talvez é a principal pesquisa que nós temos no mercado que operações de Daytrade não dão lucro para mais de 90% daqueles que operam tá bom e ainda foi bem modesto porque se eu não me engano essa pesquisa foi considerado acho que investidores que já tinham um tempo eles fizeram uma análise por quantidade de pregões por dias de negociação então eles consideraram acho que um mínimo de 200 o número de 20 mil peraí Ivan que eu já vou responder então o Daytrade ele não ele não vai te dar lucro no longo prazo segundo essa essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas tá bom e aí tanto que saiu recentemente é uma notícia que a CVM tá querendo mudar as regras de negociação para Daytrade porque tá tendo um aumento exponencial de operações de Daytrade e a CVM tem se preocupado com isso tá bom fiz uma pergunta lá em cima vamos lá pessoal que tá chegando aqui deixa eu ver em que momento é feita a tributação quanto a tributação quando é pago o IOF e o IR junto é só o IOF você vai pagar ele antes do imposto de renda tá bom você paga ele antes do imposto de renda então se normalmente vem perguntas assim o IR ele é pago depois do IOF então tem que se tentar isso o IOF vem antes do IR dentro daquele prazo sendo que geralmente o IOF ele tá pra renda fixa tá bom por exemplo operar com ações até mesmo Daytrade no mesmo dia operar no mercado futuro não tem IOF só tem o imposto de renda tá bom em que momento é feita a tributação a Jaqueline falou a partir do momento que você ofere lucro e precisa fazer a tributação você vai precisar pagar até o último dia útil do mês subsequente da operação tá bom então é uma regra até o último dia útil do mês subsequente você tem que pagar o imposto de renda beleza corretora X9 o número de 20 mil seria o total de movimentação e não o lucro isso isso mesmo é a movimentação dado o lucro tá bom só fiz uma pergunta respondido deixa eu ver que horas são dando uns 50 minutos que é a nossa previsão pra nossa live de hoje então pessoal já vamos entrar aqui já respondi bastante pergunta tendo mais perguntas vocês mandem lá na comunidade de alunos do Telegram da escola tá bom ou até mesmo no privado do Telegram mesmo ou no WhatsApp quem tem meu número respondo assim que der tá bom mas eu sempre recomendo envia lá na comunidade porque às vezes os colegas eles estão dispostos também a responder então tem umas pessoas a mais ali online que pode vir a responder antes que eu então tem uma chance de você ser respondido preferencialmente tá bom pessoal então vamos finalizando por aqui tendo dúvidas não deixem de perguntar tá bom seja lá mais uma vez na comunidade ou no privado e eu aguardo vocês no próximo encontro que possivelmente será na próxima terça-feira só vamos alinhar qual será o tema do nosso próximo encontro possivelmente pode ser sobre gestão de risco e gestão de carteira que aí nós vamos abordar novamente com relação a ecovariância a valid risk backtest stress test enfim mas possivelmente nosso próximo encontro vai ser sobre gestão de risco talvez eu até coloque também um pouco de viabilidade econômica como payback vpl que aí já entra um pouco mais pro sé tá bom então um abraço uma ótima noite um bom descanso pra todos e até um próximo encontro um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais que eu vou fazer que eu vou fazer uma boa noite